Histórias do Sobrenatural Aqui no cemitério de Rolândia, eu entrevistei agora há pouco uma senhora que faz o serviço de limpeza de túmulos para as famílias que a contratam. E eu perguntei para ela se algum dia ela sentiu uma presença sobrenatural perto dela, se ela viu algum espírito ou algum fantasma. Ela falou, ela respondeu, Farina, não. Mas há muito tempo atrás, correu uma notícia aqui no cemitério de Rolândia que um grupo de pessoas que fazem trabalhos espirituais, um dia vieram aqui, de manhã, logo depois que o cemitério abriu. E ali no cruzeiro fizeram um trabalho espiritual. Trouxeram o alimento, bebida. As pessoas que fizeram o trabalho estavam todas de branco. Fizeram o trabalho. E enquanto acontecia esse trabalho espiritual, muitas pessoas que estavam em volta viram vultos brancos saindo de algumas sepulturas, enquanto os trabalhos estavam sendo executados. A notícia correu e, a partir daquele dia, a administração do cemitério proibiu a prática desses trabalhos. Porque, naquela época, houve um princípio de pânico. Histórias do sobrenatural. Hoje, aqui, no cemitério de Rolândia.